Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu trago para vocês um unboxing e todos os detalhes desse carinha aqui, o Realme 7 5G, esse excelente smartphone e eu vou mostrar todos os detalhes para vocês nesse vídeo. Só que antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e lembrando, caso você queira adquirir esse aparelho, o link para compra está na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta para você. E falando em oferta, não deixe de participar dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, QR Code está aqui na tela e os links na descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Sem mais delongas, bora lá agora para a bancada que eu vou mostrar para vocês o unboxing e todos os detalhes do Realme 7 5G. Então bora lá para o unboxing e todos os detalhes dessa belezinha aqui, o Realme 7 5G, tá? Primeiramente aqui os detalhes da caixa, aqui do lado na lateral ele vem Realme 7 5G, na parte de cima o logo Realme, Realme 7 5G também, e aqui na parte de trás ele vem com algumas informações aqui do próprio aparelho, beleza? E na parte da frente como eu já mostrei, Realme 5G. Então vamos lá então tirar ele da embalagem, deixar aqui a caixa de lado e logo após aqui a remoção da embalagem é dessa forma que ele vem aqui na parte interna, tá? Seja bem-vindo aqui a família Realme, logo da Realme logo abaixo, vamos remover aqui, e aqui, vou deixar a caixa de lado, e aqui nada mais é do que a capa, vem uma capa assim de proteção, tá? Aqui os manuais da Realme, dois manuais, e a capa é meio que um fumê aqui essa capa, ela não é transparente, e é uma capa de normal, de silicone, tá? E já vem inclusa aqui no aparelho essa capa, beleza? Então aqui dentro dessa caixinha, somente isso, somente a capinha aqui pro dispositivo, um super ponto positivo, aliás, pra Realme incluir a capinha aqui nesse dispositivo. Aqui então nós temos o aparelho, eu vou deixar ele de lado por enquanto. Aqui na caixa, removendo essa proteção, você já tem acesso ao carregador e ao cabo de conexão de dados. Aqui o carregador, ele possui as informações aqui na parte de baixo, e esse carregador nada mais, nada menos do que 30 watts, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver as informações, mas é um carregador aí de 30 watts que a Realme adicionou aqui a esse produto, beleza? Aqui o cabo de conexão, ele é o tipo USB, até esqueci de mostrar. Aqui a conexão é USB, é até personalizado em amarelo com a cor da Realme. Então USB numa ponta, e aqui na outra ponta o tipo C, como vocês podem ver aqui dentro, a outra ponta é tipo C, beleza? Então os detalhes aqui da caixa desse smartphone é somente isso. Vamos deixar aqui a caixa de lado agora, tirar ele aqui do plástico de proteção, deixar o plástico de lado também, e aqui está o nosso Realme 5G. Ele tem uma traseira muito bonita, gente, muito bonito mesmo. Porém, na minha opinião, eu não gosto particularmente dos logos enormes que as marcas colocam na traseira. Se você vai utilizar o celular sem capinha, eu não acho necessário colocar o logo tão grande assim na parte de trás, tá? Mas aí é a opinião individual de cada um, tá bom? Aqui ele conta então com o conjunto de câmeras, como vocês podem ver. E vamos lá ligar esse aparelho, tá? Lembrando que ele possui som estéreo, deixa eu tentar focar aí pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tem umas bolinhas aqui na parte de cima, que é a saída de alto-falante também do som estéreo aqui do Realme, tá? Então ele tem o som aqui embaixo e também aqui em cima. Enquanto ele liga, vamos falar aqui dos botões. Aqui ele conta com o botão de leitor de impressão digital e também o botão Power. Virando aqui do outro lado ele tem o botão de volume menos e mais e a gavetinha de chip. Aqui abaixo ele tem as conexões P2 pra fone de ouvido, entrada pra carregamento, microfone e a saída de áudio, beleza? Aqui em cima ele tem o redutor de ruído e aqui o áudio estéreo que sai o outro alto-falante aqui pra você ouvir, beleza? Mas eu vou pegar a chavinha agora, como já é de praxe de todos os unboxings que a gente faz aqui no canal. Eu vou abrir aqui a caixinha pra vocês e abrir com a chavinha que inclusive está aqui. E a chavinha está aqui, eu acabei até esquecendo de comentar com vocês, ela fica um pouco escondida aqui, mas ela tá aqui, a chavinha desse dispositivo. Aproveitou bem o espaço aqui pra adicionar a chavinha, a realme, tá? Então vamos remover aqui, eu vou mostrar pra vocês como que é a gavetinha de chips aqui desse dispositivo. Muita gente tem dúvida, muita gente gosta de ver e de saber, tá? Então vamos espetar aqui. E infelizmente, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, essa gaveta de chips é uma gaveta híbrida, tá bom? Gustavo, o que que é isso? Você consegue colocar apenas um chip e um cartão de memória ou dois chips. Você não consegue aí usar dois chips e um cartão de memória, beleza? Então, essa é uma gaveta de chip híbrida. Aí vai do que você vai precisar usar. Caso você não utilize cartão de memória, cartão micro SD, não vai ter problema aí pra você. Mas caso você utilize o cartão SD dos dois chips, vai sim ser problema pra você essa gaveta híbrida do realme 7 5G, beleza? Então agora, vou guardar aqui a gavetinha, vou fazer as configurações iniciais aqui desse aparelho e eu já volto com vocês. Então beleza, aparelho configurado aqui com sucesso. Essa é a interface geral desse dispositivo e ele conta com uma super tela de 6.5 polegadas com resolução de 2.400 por 1.080 pixels. E como aí já vem na caixa, nem precisaria falar, ele vem aí com a tecnologia 5G, beleza? Que permite a transferência de dados excelentes e também uma ótima navegação aí com o sistema de dados de internet, beleza? Ele conta também com 128 GB de armazenamento interno e a respeito das suas câmeras, ele consegue fazer filmagens em até 4K com resolução de 3.840 por 2.160 pixels. E fotos, consegue aí numa resolução de 8.000 por 6.000 pixels. Então é um excelente smartphone. E falando de hardware, ele vem aí com processador Dimensity 800U da MediaTek. Conta aí com 8 GB de memória RAM e também 128 GB de armazenamento interno, como eu já falei pra vocês, tá bom? Então eu vou fazer o teste de jogos aqui com esse smartphone, caso o link do vídeo já esteja disponível, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. E também eu vou deixar aqui pra você agora nesse vídeo, o teste de câmeras, tanto em fotos quanto em vídeos. E um outro detalhe que eu esqueci de comentar. Ele já vem com película aplicada, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas ele já vem com uma película aplicada. Dá pra você ver aqui pela câmera, ó. Ele já vem, então, com capa de proteção e película aplicada nesse smartphone. Então agora fique aí com os testes de imagem e também de vídeo do Realme 7 5G. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E essa é a qualidade de gravação da câmera frontal desse dispositivo, está bem estourado lá no fundo, como vocês podem ver. Dei um foco manual aqui agora, ele diminuiu um pouco o estourado, mas ainda assim está desfocando, está bem estourado lá no fundo, como vocês podem ver. Virando aqui nas partes verdes, não está destacando tão bem como alguns dispositivos, ele sai um pouco da minha cara, agora fica destacando lá no céu, como vocês podem ver. Então uma câmera razoável, alguns outros dispositivos com custo muito mais inferior que esse, disponibilizam de câmeras bem melhores que essa que a gente está testando agora. E essa é a qualidade de gravação desse dispositivo com a câmera principal, vamos ver aqui em questão do desfoque, está no desfoque automático, então estou saindo aqui da visão principal, ele está se ajustando automaticamente aqui com o desfoque, está bom? Então essa é a qualidade de gravação desse dispositivo, vocês estão conseguindo acompanhar aí a qualidade de áudio, de imagem e essa é, de uma forma geral, a gravação aqui desse dispositivo. Dando aqui um zoom, como vocês podem ver, zoom de 5x, então essa é a qualidade desse smartphone. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, se você gostou não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui!